Olá pessoal, nesse vídeo rápido eu vou falar um pouco dos controladores de temperatura, como eles funcionam, como testá-los e dar dicas de reparo. Eu não sou especialista no assunto, porém estou fazendo esse vídeo para apresentar o equipamento para quem não conhece. E se você souber mais do que eu sobre eles, e eu estiver falando alguma besteira, por favor comente no vídeo. Existem diversas marcas e modelos deste equipamento, mas pelo que observei, no final das contas são todos bem parecidos. O que muda é que alguns contam com mais funcionalidades e maior nível de precisão. E dependendo de qual for a sua aplicação, esses detalhes vão ser muito importantes. Eu estava fazendo alguns serviços em uma empresa que utiliza muito estes controladores, e peguei alguns deles que estavam com defeito para tentar consertá-los. A maioria deles possuem uma etiqueta com seu esquema de ligação colado neles mesmos. Porém, se você quiser mais detalhes, você pode procurar o manual deles na internet. E não costuma ser difícil. Para a demonstração, eu vou usar esse daqui, que possui 12 bornes. Esses dois primeiros é onde deve ser conectado a tensão de entrada, que pode ser 220 ou 110 volts alternado, ou então 12 ou 24 volts contínuo. E esses são os tipos de entrada mais comuns. Mas lembre-se sempre de conferir na etiqueta antes de ligar. O meu aqui, ele é 220 volts alternado. Esses outros dois pinos aqui é onde ligamos o sensor de temperatura, se ele for dois pinos. Normalmente, utiliza-se um PT100, mas também pode ser um sensor de temperatura tipo K, tipo J ou até outro. Atente-se ao sensor de temperatura que você vai utilizar, e verifique se o seu controlador é compatível ou não. Em alguns casos, você precisa selecionar o tipo do seu sensor nas configurações do controlador. Lembre-se também que muitos sensores têm polaridade, positiva e negativa, e outros sensores não. E por último, temos o relé de saída. Aqui só vou representar um, mas normalmente existem dois ou mais saídas nesses controladores. E o controlador funciona da seguinte maneira. O contato do relé, ele abre e fecha de acordo com a temperatura medida pelo sensor usado. E você pode configurar de diversas maneiras diferentes, e com a temperatura que você quiser. Nesse vídeo, eu não vou entrar em detalhes de parametrização. Para testar, eu fiz a seguinte ligação. Usando uma lâmpada como carga, que será ligada ou desligada, dependendo do acionamento do relé. E peguei o sensor de temperatura, que veio com o meu multímetro digital. Para simular a temperatura, eu utilizei um ferro de solda. Você pode ajustar nas teclas, a temperatura que você quer que o seu relé acione. E você pode monitorar a temperatura pelo display. Todos os meus controladores estavam funcionando ok. Porém, eu peguei um defeito que achei bem comum. A resistência dos contatos dos relés, estava mais alta do que deveriam. O ideal é sempre um valor próximo de zero. Eu não sei qual critério que cada um usa, mas para mim, acima de 3 ohms, já significa que algo de errado não está certo. Nesse daqui, eu peguei quase 20 ohms. Pode ser que não influencie muito no meu teste, em bancada. Mas eu tenho certeza que pode influenciar muito quando ligado na máquina. Após trocar o relé por um novo, observem que a resistência do contato fechado caiu para menos de 1 ohm. Lembre-se, relés são componentes eletrônicos que ficam o tempo inteiro chaveando de forma mecânica. E por isso eles possuem vida útil. E vão em algum momento dar defeito. E isso é certeza. Nesse outro esquema aqui, eu quis demonstrar como podemos usar o controlador de temperatura para ligar e desligar o inversor de frequência. E existem diversas outras formas que você pode usar este controlador, sempre que você estiver trabalhando com temperaturas e quiser automatizar o seu processo. Espero que esse vídeo tenha te ensinado alguma coisa. Se tiver algo a acrescentar, deixe nos comentários. Obrigado e até mais. Tchau. 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 Tchau.